bom gente dando uma outra leitura observando outros critérios vamos dizer assim na prova de vocês eu percebi um pequeno detalhe que foi interessante principalmente com relação aos rascunhos um pequeno problema um desarranjo no que diz respeito à ideia inicial da redação algo como eu querer planejar uma coisa eu queria planejar uma coisa mas eu simplesmente não sabia por onde começar é como eu queria construir um navio mas puxa vida como é que eu vou começar a construir esse navio o que é que eu tenho que fazer primeiro eu tenho que fazer logo o desenho do navio como é que vai ser eu queria construir uma redação sobre esse tema mas tinha que mandar o rascunho pois é por isso que eu falei dos que mandaram rascunho é sempre interessante que você manja o rascunho que não mandaram a prova com rascunho meio que não é legal porque mas sempre eu coloco lá toda a atividade de produção você me deixou uma dúvida aqui que eu não vou nem dormir se eu não tirar essa dúvida agora peraí instruções ah eu não sei não sei não sei não sei agora eu acho que não não sei não sei não sei não sei rapaz diz aí que eu esqueci de colocar sobre o rascunho aqui se o texto deverá possuir 13 não serão aceitos textos não produzidos com caneta preta evite forma de anulação margem do parágrafo é realmente não não coloquei rascunho é estranho foi muito estranho esquecer esse detalhe deixa eu ver aqui acho que eu não li direito no caso eu não coloquei eu sempre mando porque eu fiquei com trauma é tem alguns concursos a maioria te anula na hora mandou prova mas não mandou rascunho rapaz tchau alguns concursos são bem bem rígidos né tem que ter o rascunho o abençoado o seu planejamento né agora sim já zerei é acontece acontece como eu falei tem alguns corretores bem criteriosos demais né porque tem alguns critérios que eu não vou usar aqui com vocês né porque por exemplo nas aulas presenciais naquela a gente só teve a oportunidade de fazer uma prova né por conta da quarentena alguns alunos meio que olhavam assim pro lado ou pro outro em alguns concursos públicos isso já é o suficiente pra você ser eliminado ali na hora né você olhou aqui pro lado fulano sai da sala tá eliminado tá eliminado tá lá professor que coisa grosseira pois é né tem alguns concursos assim que são sabe o exame chunin do naruto pronto é pior do que aquilo mas não tinha como colar não pois é pronto é pior do que a prova chunin com 3 orochimaru mas vamos lá o rascunho é importante aqui no nosso caso porque claro nós estamos objetivando maior concurso maior vestibular aliás do país né o exame nacional do ensino médio e como eu tava falando aqui pra vocês é alguns pequenos desarranjos aconteceram no sentido do planejamento né porque é sempre muito bom é eu ter um plano de texto pra fazer uma boa prova não tem boa prova de redação feita assim do nada ao levo claro minha querida sempre tem nota boa né claro que sim né eu ia falar mesmo hein ah sim sobre o plano de texto vamos lá é um bom plano de texto tem um bom rascunho por trás só que aí tem alguns exageros que algumas pessoas cometem por exemplo eu vou falar de mim tá assim no rascunho eu não me preocupo 100% meu Deus do céu assim arrisca de seguir a ortografia corretíssima no rascunho tá certo eu me permito escrever um pouco mais livremente sobre a estrutura tá sobre a ortografia e quando eu vou passar da folha de rascunho pra folha de redação aí sim porque o que é que me preocupo primeiro então lá no rascunho né já que eu ignoro em partes algumas regrinhas ortográficas eu presta atenção em que é que eu vou prestar atenção conteúdo é claro a argumentação você tem que dividir aqui que é que você vai prestar atenção porque se você for prestar atenção em tudo aí sim é uma coisa mais traumatizante do que prazerosa do que há um exercício que algo que venha a agregar conhecimento e boa experiência também vamos ver aqui um projeto aqui bem bacana passo a passo de um bom plano de texto pra uma boa redação com alguns detalhes que alguns de vocês vão vão vai ser muito vantajoso pra alguns de vocês pra outros pode ser apenas a revisão ou vai ser é ver na teoria aquilo que você já sabe na prática deixa eu ver aqui vamos lá vamos lá mas não esqueçam do rascunho também inclusive teve um abençoado que fez o contrário mandou só o rascunho e aí querido cadê sua prova no amor de deus vamos lá eu lembro daqui até que é bonitinha a tela primeiro é o primeiro passo para fazer uma boa redação com R maiúsculo redação bem boa mesmo agora lá botão errado botão correto ah sobre a nossa próxima nosso próximo texto eu já queria deixar claro que isso aqui se relaciona com o final da aula de hoje mas também fica mais relacionado com o final da aula de hoje mas como já tá aqui bora lá em primeiro lugar né você deixa eu ver aqui tá ruim de não tá nítido mas acho que dá pra ler né essa cor azul aqui dá pra vocês lerem também né pessoal esse destaque aqui em azul dá pra vocês lerem né eu espero que sim é aqui pronto primeiro lugar leia e releia o tema né e os textos motivadores caso contém né eu não coloco um texto motivador porque enfim a gente tem na nossa mão a internet dessa vez a gente vai fazer uma coisa diferente tá com relação a textos motivadores na nossa próxima prova vou deixar um direcionamento assim mais de meio caminho andado pra vocês interpretação de texto é o fundamento pra você ler o enunciado e entender o enunciado tá não basta você ler um texto motivador e ficar tipo tá mas e aí eu li mas não entendi você tem que ler e buscar compreender ou buscar mecanismos pra que você compreenda né esse será o grande ponto de partida pra sua boa dissertação né a leitura a leitura atenta evita que você cometa é um dos mais comuns erros um dos erros mais comuns aliás é dos estudantes que é fugir do tema essa dentre algumas outras né é uma das razões pelas quais algumas redações ganham nota zero né eu nem diria ganho né levam porque uma nota dessa você não se ganha você recebe por obrigação fugir do tema significa antes de mais nada perder pontos né aí fugir do tema com outros quesitos que você descumpriu vão acarretar em mais diminuição da sua nota né você fugiu do tema você fugiu do tema e você teve uma ortografia uma pontuação uma acentuação medíocre vamos dizer assim e medíocre não é uma ofensa tá a palavra medíocre antes de mais nada refere-se aquilo que é médio mediano tá na média uma nota sete é uma nota medíocre tá na média tá bom a palavra medíocre por bastante tempo né aliás até hoje ainda vem sendo usada como algo ofensivo mas é só isso é só referente a média tá bem vamos lá a dica aqui que eu sempre falo pra vocês eu sempre uso essa palavra aqui você foca no problema para sugerir uma intervenção bom focar no problema antes de mais nada para sugerir uma intervenção tá bem ah professor mas eu pensei numa solução aqui que vai peraí quando eu falo intervenção só refrescando a memória de vocês eu estou me referindo a uma é algo que vai a princípio atenuar diminuir minimizar o problema certo uma solução talvez seja muito radical dependendo da solução é claro agora se você pensou naquela solução como sempre falo pra vocês que não desrespeita direito direitos humanos que não vai é deixar desempregado uma classe de trabalhadores então a sua solução é viável é um governo qualquer governo que pegar essa sua solução pode aplicá-la então ótimo perfeito maravilhoso você é um ser humano do bem em geral nos vestibulares ou na redação é na redação do Enem né o enunciado propõe um tema com problema e exige né em geral exige uma proposta de encaminhamento de intervenção de solução em geral sim no Enem a gente sabe que isso é obrigatório né é uma competência só sobre isso né elaborar proposta de intervenção que respeite os direitos humanos é a garantia aí de 200 pontos né alguns outros vestibulares não exigem alguns concursos algumas vagas de emprego que você precisa fazer uma redação discorrer sobre um tema também não exigem proposta de intervenção apenas que você argumente que você fale o que você entende sobre aquele tema sobre aquele assunto sobre aquele problema mas que você não obrigatoriamente devo apresentar uma proposta de intervenção ou uma solução mas novamente mas 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 como nós estamos treinando para esse lindão aqui ó e lá vai ser exigido que você apresente a proposta de intervenção então beleza você já sabe como você está aprendendo né alguns estão aprendendo outros já estão bem encaminhados sobre como fazer um se não precisar ótimo mesmo trabalho para tudo a estratégia bastante eficiente é que você foque primeiro no problema né meu Deus do céu peraí qual é o tema da redação nossa senhora é esse daqui deixa eu analisar deixa eu pensar refletir sobre esse problema para que eu apresente esse problema aqui no primeiro parágrafo é para quem viu a correção daquelas duas ou foram três redações na segunda-feira vocês perceberam que eu coloquei para vocês o porquê de algumas redações terem feito algumas pessoas aliás terem feito bons primeiros parágrafos e outras nem tanto né algumas até meio que repetiram o segundo parágrafo tá igual primeiro né não nas mesmas palavras mas tá naquele naquele negócio que eu chamei de mimetismo fazendo mímica um parágrafo mimetizando o outro que no caso eu criei esse negócio de parágrafo mimético é por conta do de uns estudos sobre nutrição no caso me referia a algumas alguns suplementos que tem relação direta com o sistema nervoso simpático mimético mas isso não é assunto para essa aula mas é interessante é muito interessante nutrição esportiva é focar no problema e depois atenção para as causas indicadas para o problema e finalmente foque nos argumentos e foque nas possíveis soluções peraí professor porque possível solução eu não tenho que apresentar uma solução que história é essa de possíveis soluções é isso aqui que eu falei ó pense em intervenção antes de mais nada tá primeiro pense nessa bonitona aqui na intervenção e depois pense numa possível solução dá certo essa solução aqui vai resolver de vez né porque eu reconheço uma diferença entre você intervir e você entrar no meio daquele negócio na jogada entrar no esquema para diminuir o problema vamos diminuir esse negócio solucionar não tá vou acabar com esse negócio de vez né uma solução é uma intervenção radical bom vamos observar aqui basicamente é esse esqueleto aqui tá bem voltado para o rascunho tá é tanto que eu não coloquei dois parágrafos eu só coloquei em um que você pode dividir né subdividir aliás o desenvolvimento em dois parágrafos professor tem nota mil redação nota mil com três parágrafos não é nem tem um só argumento é o suficiente você pode fazer mas e aí se você cai na besteira de não conseguir desenvolver bem esse seu um argumento puxa vida é melhor você ter uma carta na manga né que vai ser o seu segundo argumento talvez o segundo argumento é que faça com que você não venha a perder pontos muito pelo contrário segundo argumento pode te dar mais pontos ali desde que ele esteja bem estruturado bem escrito bem pontuado beleza seguindo as competências e lembrando essas competências nada mais são do que a juntada daquilo que você vem estudando a sua vida toda responda opa aqui responda as seis perguntas né essas seis perguntas para uma redação nota máxima né que pode ser um 10 aqui com o tio Carlos pode ser um mil lá no no Enem tá bem perto né a gente tá no fim do ano já já vocês estão no ensino médio e só lembrando tá é uma coisa que eu sempre falo se você pra quem lembra né que a gente viu a gente já viu redação nota mil aqui pra quem lembra ou pra quem ainda não viu essas redações de nota máxima não são coisa de outro planeta não tem uma linguagem absurdamente rebuscada basicamente são redações bem escritas dentro do tema com ali os dois argumentos uma proposta de intervenção e que principalmente a pessoa teve atenção olha o problema maior das provas de vocês não foi não saber pontuar não saber escrever uma palavra como já aconteceu né principalmente no começo do ano onde a gente foi trabalhando isso e a gente foi evoluindo ainda bem né foi uma desatenção o aluno ficou desatento a uma regra de alguma coisa em relação à estrutura e puxa vida mas foi só desatenção se ele não tivesse tido essa desatenção ia tirar lá ó um 10 e se fosse no Enem ia tirar um mil ou muito próximo disso porque ali eu tenho três pessoas corrigindo uma redação né aí pode ser que uma pessoa encontre alguma coisa ou outra ou talvez os argumentos não satisfaçam algum corretor da prova mas olha junta isso uma boa escrita e eu não estou falando de caligrafia tá escrita bonitinha se bem que é bastante vantajoso no caso você não precisa escrever como uma máquina como um documento do word do word aliás você só precisa escrever de uma maneira legível compreende-se porque eu compreendo que está ali escrito junta isso com argumentos bem elaborados com a proposta de intervenção com uma boa pontuação acentuação beleza pronto é isso tá não precisa ter trauma não precisa fazer da redação bicho de sete cabeças que vai te reprovar que vai fazer você perder as oportunidades não 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 é isso não pelo contrário olha só foi com uma boa redação aliás com uma ótima redação que eu tive uma pontuação elevada e pude entrar gratuitamente no ensino superior coisa boa né maravilha quer dizer que estuda esse negócio faz lá a prova entra na faculdade de graça é sucesso é só isso é só isso tá você não vai precisar se preocupar com grana alta para pagar uma faculdade seja lá do que você queira fazer né você vai ter que se preocupar em estudar bastante caso o seu objetivo seja por exemplo medicina caso você queira entrar em lá na USP ou na na PUC de São Paulo que a nota já é né a conversa já é outra né o caldo lá já engrossa um pouco você quer fazer uma engenharia de sei lá o que engenharia é um curso que eu gosto demais engenharia aeroespacial quer fazer o que depende do seu objetivo né agora vamos voltar pra cá é antes de mais nada né focando aqui no problema de cabo a rabo qual é o problema você identificou o problema lembra daquela competência lá compreender a proposta de redação compreender a proposta de redação é o que mesmo hein é você pegar o problema e encaixar ele um em um daqueles eixos que a gente viu quais eram os eixos professor misericórdia já esqueci é o eixo social cultural político ou científico ah tá bem e porque se trata de um problema você olha assim pro tema isso é um problema por que é um problema pra quem por exemplo é deixa me ver preconceito linguístico é um problema pra mim não nunca sofri preconceito linguístico mas se você for pro sul do brasil por exemplo que é uma região bem racista ah mas eu sou branco tá mas é racista e é uma região xenófoba também promove o xenofobismo xenofo xenofo é xenofobia e xenofobismo isso então tipo eu tenho um professor né tive um professor aliás que ele é branco alto não falar muito não que vocês vão pensar que eu tô chamando o cara de bonito não é isso não brincadeira gente boa que embora ele seja branco tenha todos os aspectos é de uma pessoa que provavelmente não vai sofrer preconceito quando ele chegou no sul pra fazer o doutorado dele ele sofreu xenofobia né disseram que peraí você é cearense não tu é tu é de São Paulo tua família nasceu no Ceará e tu foi pra São Paulo não não sou cearense minha família é de lá e ele começou a ser um pouco que rechaçado pelo restante da turma né era o tal do Ceará então preconceito linguístico xenofobia racismo talvez você não tenha passado por isso mas se trata de um problema e você vai ver o todo pra me dizer aliás pra dizer pra você mesmo porque se trata de um problema e quais as causas é para tal problema o que é que ocasiona é esse problema quais são as causas alguma solução e tudo isso tu vai anotando tá antes mesmo de fazer o teu rascunho vai anotando que é pra tu ter aqui uma estrutura já pra tu ir pensando maturando aqui as ideias certo é sair do abstrato e deixar uma ideia mais sólida pra começar a escrever certo não tem solução pra isso como é que resolve isso tem coloca desse jeito no caderno tem solução a solução é dada de dada 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 começa a escrever a solução então você tá se respondendo está respondendo as peças perguntas aqui pra você e é com essas respostas que você está se dando que você vai ter o seu norte pra produzir a redação né como e porque colocar tal solução em prática né é aquele aqueles elementos qual é a ação qual é o efeito qual é o meio e quem vai executar essa ação como é que eu vou é colocar essa solução em prática por que eu vou colocar essa solução em prática qual é a finalidade Quem vai colocar essa solução em prática Como é que esse quem vai colocar essa solução em prática? Essa intervenção em prática? Daí, olha só, a gente já tem aqui, olha, basicamente é uma prova feita, né? Parando para pensar num problema, seja lá qual for o problema. Vamos tomar esse exemplo aqui que eu falei, né? Preconceito linguístico. Respondendo essas perguntas aqui, não, Laura, vou fazer nos últimos minutinhos, tá bom? Então, respondendo essa pergunta aqui, a gente já tem um norte fantástico, né? Como essa proposta pode, de fato, resolver o problema? É basicamente a finalidade, né? Que é aquilo que eu falei. As respostas dessas seis perguntas orientam para a produção da redação do... Ah, meu Deus, esqueci de colocar aqui. Mas vamos lá. Uma vez respondidas essas questões, elabore um projeto de texto e defina com mais detalhes a tese a ser defendida, né? Deixa eu só pegar a hora aqui. Beleza. Acho que vai dar tempo. Deixa eu fazer logo a frequência aqui, porque fiquei um pouquinho receoso de não dar tempo. Aí a gente retoma aqui, tá bem? Deixa eu ver aqui. Bom, beleza. Dia 28. Arthur tá presente, né? Que eu já vi aqui. A Camille aqui tá presente também? Não. É... 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 O Alberto, o Patrício, a Gisele também, o Ian também tá presente. Cadê a Isabela Almeida? Tá aqui? Isabela Almeida... Não. Ítalo, Joana, João Lucas tá presente? Tá. É... É... José Matheus, cadê José Matheus? Não, tá presente o José? Ok. Júlia tá presente, Laura também. É... É... Lavínia também. Letícia Ribeiro, cadê a Letícia? Não. Lisa tá presente. A Lívia Ferreira tá por aqui. Infelizmente também não está. Maria Clara. Maria Clara tá presente, né? Ou pelo menos uma boa parte da aula. Aqui no momento ela não se encontra. A Letícia Freitas. A Letícia Freitas não se encontra. Maria Lúcia está presente. Deixa eu ver só uma coisa aqui. Acho que depois da Maria Lúcia não tem mais ninguém presente. Enfim, bora lá. Dá tempo. Vamos lá. Anote suas ideias em uma folha de rascunho. No caso aqui seria a folha do rascunho ou do rascunho. E tome cuidado pra escolher uma tese que você conheça, tá? Vai falar de coisas que você sabe, tá bem? Não pegue, por exemplo, isso aqui não é prova presencial, tá? Não escolha aqui argumentos que você não lembra. Não fale sobre aquilo que você não lembra. Sobre dados que você não tem certeza, tá bem? Não fale sobre isso. Fale sobre aquilo que você sabe, tá bem? A partir dessa fase, pronto. A gente já começa a colocar a mão na massa, né? A gente já começa a escrever. Seu foco... Preste atenção nisso aqui, pessoal. Isso aqui é importante. Deixa eu ver. Seu foco na folha de rascunho deve ser o conteúdo, tá? E não tanto assim, tá? Gramática e ortografia. Ah, meu Deus. Eu escrevi uma palavra aqui... É... Errada. Eu não coloquei o acento aqui. Tá ok. É no rascunho? Tá bom. Rascunho, olha. Você pode fazer... Qual... Basicamente, né? Até certo ponto, claro. Qualquer coisa. O importante mesmo é que tá lá na folha... De redação. Mais claro que tem que ter uma certa consonância, né? Por aí. E ortografia, né? Gramática e ortografia, você não se preocupe tanto. Porque você pode corrigir na hora de fazer o famoso passar a limpo. Aí fica mais tranquilo, né? Dê mais importância à organização dos seus argumentos. Suas ideias devem fazer sentido. Lembra daquele negócio que eu falei de coerência e coesão? Coerência seria, basicamente, os argumentos estarem ali dentro do assunto. Fazer sentido, né? A coesão é a estruturação desses argumentos. É a forma harmoniosa dos seus argumentos. Pra que a leitura seja fluida, certo? Um parágrafo se conecte com o outro. Um argumento se conecte com o outro. Um período se conecte com o outro. Uma frase se conecte com a outra. Das maiores às menores estruturas. A coerência e a organização valorizam cada ponto de seus argumentos, né? Quanto mais fácil pro corretor, né? Maiores as chances de você garantir uma boa nota. Antes de passar a limpo, confira se o seu texto está contemplando a estrutura clássica que nós já conhecemos. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Sobre isso aqui, peraí. 56, tá? Introdução, né? Os componentes aqui da redação. Acredito que pouco devo se falar sobre isso. Tomando como base as provas de vocês, tá? Desenvolvimento e conclusão aqui. As frases-chave e palavras-chave de cada parágrafo também são retomadas aqui na conclusão, né? Falando de conclusão. Quando o leitor termina a leitura, ele estará certo de que você propôs as melhores soluções. Agora vamos lá, pessoal. É o seguinte. Sobre essa nossa aula aqui, tá? Aqui no caso é a última aula da nossa semana aqui. E não vai ter aula na próxima semana de produção, né? Então vamos lá. Eu vou colocar esses temas aqui, tá bem? Hora de você colocar em prática. O que você aprendeu nessa aula aqui. Eu vou colocar sobre esses temas aqui. Pronto. Eu vou colocar todos esses temas aqui num documento, tá certo? Documento não, perdoem. Como é o nome daquele negócio, rapaz? No Google Formulários. Quase não sai, meu Deus do céu. Que vergonha. Pronto. Prestem atenção aqui. Todos esses temas aqui, tá? Bem pertinentes, principalmente pra esse ano. Eu vou colocar ainda pra esse ano. Alguns, né? Alguns aqui estão até começando a se atrasar. Todos esses temas aqui eu vou colocar num documento, num formulário. E vou colocar o link desse formulário no Google Sala de Aula, tá bem? As cinco redações. Os cinco temas, aliás, mais votados. Eu vou fazer um texto... Um não, perdoem. Dois textos motivadores pra cada tema desse. E dentro desses cinco, antes da prova eu já vou eliminar dois, por exemplo, né? Vamos supor que a gente escolheu esses cinco aqui. Já elimina os dois aqui. E a gente vai fazer, tá? Um pequeno texto, um argumento apenas sobre um desses temas aqui, que eu vou passar pra vocês devagarinho. De um por um a gente vai vendo uns textos motivadores. Eu vou falando pra vocês sobre esses temas. E a gente vai fazer um texto pequeno, um texto de certa jeito pequeno sobre esse tema. Aí, quando a gente chegar na nossa... Em um próximo trabalho que a gente vai fazer, você já vai estar bem por dentro do assunto, tá bem? Faça só um trabalhinho pequenininho sobre os temas aqui, tá bem? Eu gostaria muito que a maioria de vocês votasse, tá bem? No formulários. Porque, assim, se vocês votarem, eu acredito que vocês vão escolher o tema que é... Os temas mais fáceis pra vocês, né? Se a minoria votar, quem vai escolher os temas sou eu. Talvez isso desagrade uma parcela de vocês, né? Eu acredito que é mais interessante que vocês vejam isso. Eu vou colocar aqui, vocês podem votar hoje, quarta, né? Até sábado, tá bem? Pra escolherem esses temas. Bom, vou ficando por aqui. A gente se vê amanhã com Geografia e com História. Até mais, pessoal. Um abraço. A gente se vê amanhã com Geografia e com História.